Outra questão que a telemedicina pode te ajudar é nos retornos, né? Então, muitas vezes, eu sou muito demandado por consultas de rotina, de check-up médico, então eu examino o paciente na primeira consulta, peço os exames necessários aí, de rotina dele, e nessa segunda consulta, que seria o retorno para avaliação de exames, eu gosto sempre de falar com o paciente, eu gosto de ler exame por exame, explicar, mesmo que tá normal, o que significa aquele exame e tal, e eu, antes, fazia isso no retorno presencial, agora eu ofereço esse retorno para a telemedicina, porque eu sei que eu não vou precisar examinar esse paciente novamente. Então, a gente organiza, ele envia os exames, marcamos o horário e fazemos a conexão via telemedicina para fazer um retorno daquela consulta que já foi feito o exame físico anteriormente. Então, a gente faz a consulta, o paciente fica muito satisfeito que não precisou se deslocar, às vezes é um dia que tá chovendo, então, caramba, fiquei em casa, o médico me atendeu, não precisei ir lá, era só questão realmente de ver os exames de rotina, tá? Então, isso é uma oportunidade, tá? Às vezes, algumas solicitações de exames também, né, para uma... Ah, o paciente te procura, que ele quer fazer uma consulta e tal, você faz anamnese, estabelece, né, que, olha, vou pedir alguns exames já para adiantar, quando você vier no consultório presencialmente, a gente já tem uns exames para te avaliar. Você pode inverter também. Aqui eu tô falando de situações eletivas, ninguém tá falando de emergência médica aqui, né? Então, telemedicina, ela se aplica muito bem para situações eletivas, tá? Ambulatoriais, tá? Tem pacientes, por exemplo, que precisam de um relatório médico, né, e o paciente vai se deslocar lá de onde para pegar um relatório, né, você já é médico desse paciente, já conhece ele, né, ele precisa de um relatório, você já tem todo o histórico dele, você pode marcar uma videochamada com ele, telemedicina, faz uma avaliação, se tá tudo da mesma maneira do que da última consulta, né, ou melhorou, como é que tá, e faz o relatório dele, ele vai precisar, às vezes, para um seguro de saúde, para um benefício, né, então você pode fazer isso, tá? Então é muito comum, psiquiatras, né, fazem muitos relatórios médicos, né, é muito solicitado nessa área da psiquiatria, tá? Atestados médicos quando é necessário, por exemplo, naquele período, né, que a gente viveu lá em 2020, né, muitas pessoas precisavam, né, fazer o isolamento, então você podia emitir atestado para fins de isolamento. Renovação, por exemplo, de receitas de uso contínuo, né, você vai poder atender os seus pacientes que precisam, né, renovar essas receitas, né, vigilância sanitária, né, libera de 60 dias, né, a receita, então, a cada 60 dias, ele pode fazer uma videochamada, você avaliar ele, como é que tá, e emitir essa receita, tá? Dentro da resolução do Conselho Federal de Medicina, eles trazem que a cada 180 dias, o médico assistente deve avaliar esse paciente presencialmente. Então, ah, eu sou um especialista focal, mas o paciente tem um médico assistente dele, um clínico, um médico de família, então a cada 180 dias, um paciente que tem doença crônica, deve passar com esse seu médico assistente, mas o especialista focal também tá acompanhando ele, pode manter esse acompanhamento por telemedicina, porque, afinal de contas, às vezes, esse especialista que acompanha ele tá a 600 quilômetros de distância, né, então é um benefício, a telemedicina é um benefício pros pacientes, né, como eu falei, pro sistema de saúde como um todo, e pro médico também, né, como ontem eu conversei com um colega, e ele apontou vários benefícios que ele teve na vida dele, pessoal, utilizando a telemedicina, tanto que ele resolveu fazer o 100% online. Eu também tô aqui, né, tô fazendo a live agora, esse aqui é o lugar que eu costumo atender por telemedicina quando eu tô em casa, e abro a porta, já tô aí com a minha família, né, é uma vantagem enorme, não preciso mais viajar, ficar me deslocando de uma cidade pra outra, porque antes eu tinha consultório em outra cidade, viajava, 90, quase 90 quilômetros daqui, né, e ia lá, né, toda semana, uma vez por semana, com o ato cúmulo da telemedicina, focalizei o meu consultório na cidade, que é a cidade de Polo, né, da região aqui, e atendo os pacientes, que eu já tinha lá por telemedicina, quando precisa, eles vêm aqui, né, então a gente continua mantendo aquele vínculo, né. Como eu falei pra vocês, né, a questão da segunda opinião médica também é outra coisa que pode ser demandado por telemedicina, então, você é especialista numa área, né, especialista focal numa área, o paciente passou com um colega lá na cidade dele, e quer uma segunda opinião, direito dele, né, buscar uma segunda opinião, ter mais segurança, eu lembro, uma vez eu fiz uma live com o doutor Camilo Azeredo, que é neurologista, né, na região da Grande Belo Horizonte, e ele comentou, né, muitas vezes procuram ele pra questões de uma segunda opinião, porque é de medicina, de questões que o colega lá que atendeu, tava tudo ok, tá tudo certo, né, mas a pessoa quer essa segunda opinião, quer entender melhor, às vezes, um exame que ela fez, uma explicação, é normal, tá, eu atendo muitas pessoas também, que entram em contato, né, pra fazer consulta pra eu explicar exame, ah, doutor, eu fiz esse exame, mas eu tô com dúvida, né, ele já passou até com um colega, foi lá, consultou, mas ficou com alguma dúvida, e por me conhecer, por ter confiança, quer ouvir a minha opinião, né, fico muito feliz, né, com esse tipo também de procura que eu tenho, né, que a gente se sente valorizado, quando o paciente, né, as pessoas querem saber a nossa opinião sobre determinado assunto, né, então, outra questão que você pode utilizar no seu dia a dia, né, a questão do acompanhamento, né, fazer o acompanhamento de pacientes que estão, por exemplo, fazendo tratamento pra cessação de tabagismo, é um exemplo, agora, lembrei também, né, do Dr. Marcelo Schwerer, pneumologista, que também foi nosso aluno do curso de formação telemedicina na prática, e também uma pessoa que nos ajudou muito, né, para que tudo isso também acontecesse, né, então, o Dr. Marcelo, né, mando aqui um abraço especial pra ele, né, até o Instagram dele, ele fala muito sobre pneumologia, mas ele foca muito na questão do tratamento do tabagismo, e ele utiliza a telemedicina pra acompanhar os pacientes que estão no programa de cessação do tabagismo, aí eu achei muito interessante que ele colocou uma situação que é quando o paciente marca a data de parar de fumar, ele faz uma videochamada com esse paciente por telemedicina para saber, ó, hoje é o dia que você marcou de parar de fumar, como é que você tá, né, então o paciente se sente acolhido, isso ajuda ele a aderir melhor a esse programa de cessação do tabagismo pra ter mais sucesso nessa jornada, por exemplo, então eu achei isso muito legal. Endocrinologia, né, temos a Dra. Vanessa Tabarone também, que utiliza a telemedicina no acompanhamento dos seus pacientes aí pra acompanhar, né, as situações aí relacionadas ao controle, perda de peso, então já tem estudos mostrando que os pacientes aderem melhor às mudanças do estilo de vida quando eles têm um acompanhamento mais próximo do seu médico, e a telemedicina proporciona esse acompanhamento mais próximo, mesmo que seja à distância, mas você está à distância e está próximo do paciente, aliás, você tá muito perto, né, você tá dentro do smartphone dele, hoje em dia, né, então fica muito acessível, né. e aí, e aí, e aí, E aí,